Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da mais recente censura do STF. O STF decidiu que jornais são responsáveis pelo que diz um entrevistado do jornal. Olha que absurdo isso daqui. Isso daqui o pessoal tem que prestar atenção, o pessoal que faz podcast aí, porque isso aqui pode gerar um problema enorme pra essa turma toda nesse tipo de situação, né? Olha que coisa. Um cara, você entrevista uma pessoa, a pessoa fala uma coisa errada, e aí você é responsável pelo que a pessoa falou? Que história é essa? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por o último berengue, Janja rebolou e Lula quebrou o quadril e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, essa foi a decisão do STF. A gente já tinha falado sobre esse assunto, tá, gente? É que na época que eu falei isso, a decisão era apenas do Alexandre de Moraes. Agora acabou o julgamento. O Alexandre de Moraes foi seguido por outros votos e acabou o julgamento e já está definido que agora no Brasil, se você é um veículo de comunicação, se você é um jornal, e o entrevistado seu fala uma besteira, pronto. Você pode ser responsabilizado. O caso aqui foi o seguinte. Há bastante tempo atrás, há muito tempo atrás, em 1995, olha só, o jornal publicou uma entrevista em que um líder político do Estado responsabilizava Zaratini pelo caso da bomba no Aeroporto Internacional de Guararapes. Isso foi um caso que aconteceu há muito tempo atrás, o Aeroporto Internacional de Guararapes teve uma ameaça de bomba, enfim, foi um caso problemático, e daí um líder político lá do Estado disse que o Zaratini era o culpado por essa bomba, né? numa entrevista. O jornal perguntou, o entrevistador perguntou, e essa pessoa respondeu dizendo isso. E o caso foi levado, passou por então, entrou na justiça, exigindo danos morais do jornal, não da pessoa que falou a coisa, ele exigiu da pessoa também, mas também do jornal. O que acontece nesses casos é isso, porque você processar a pessoa é mais difícil, a pessoa geralmente não tem tanto patrimônio. A empresa, o jornal, tem mais patrimônio. Então, tipicamente, os advogados gostam de processar empresas, né? Principalmente uma empresa que vai bem, que tem bastante dinheiro, que é uma empresa, um jornal de nome, né? E daí a coisa entrou em várias instâncias, e algumas instâncias ganhou, depois perdeu, e não sei o que lá. No final das contas, o juízo do primeiro grau condenou o jornal a indenizar o ex-deputado em 700 mil reais, um bocado de dinheiro. Aqui entrou também política, certamente. O Tribunal de Justiça de Pernambuco anulou a condenação, e depois a terceira turma do STJ cancelou a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná e modificou a indenização para 50 mil. Pelo menos tornou a indenização um pouco mais razoável. Só que daí o caso foi para o STF, né? E o ex-ministro Marco Aurélio diz que era improcedente, porque a liberdade de expressão estabelece um ambiente no qual, sem censura ou medo, várias opiniões e ideologias podem ser manifestadas e contrapostas e coisa e tal. E pronto, estava perfeito, né? Só que aí chegou o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes quer calar o Brasil. Ele quer calar todo mundo. Ninguém pode falar nada, porque ele acha que só ele sabe a opinião canônica, verdadeira do mundo. Ninguém pode ter opinião discordante do Alexandre de Moraes, porque a opinião dele é canônica, né? É a verdade escrita em pedra que ninguém pode questionar. E daí, no final das contas, o Alexandre de Moraes votou a favor disso daí, a favor de poder, a indenização nesse caso, e foi seguido pelos outros ministros, que agora parece que obedecem ao Alexandre de Moraes, né? Então, olha aqui, a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade. Sempre que alguém vem com esse papo de liberdade com responsabilidade, coisa e tal, é porque não entende o que é a liberdade em si, né? A liberdade de expressão é absoluta, ela tem que ser absoluta. Se ela não for absoluta, ela não existe. Porque se ela não é absoluta, você vai ter sempre um ponto pra dizer nisso daí. Muito certo fazem os americanos que dizem o seguinte, pra você comprovar a calúnia, a injúria, a difamação, quem se sentiu ofendido tem que provar que a outra pessoa fez de forma proposital pra causar prejuízo a ela. Se não provar isso, é liberdade de expressão. Pode xingar todo mundo, pode chamar do que quiser. Ninguém é obrigado a proteger os sentimentos de outra pessoa. Eu acho isso perfeitamente razoável, porque no final das contas, meu amigo, você só fica ofendido se você quiser. No final das contas, se você não provar que a outra pessoa teve a malícia de causar prejuízo a você, não é caso de liberdade de expressão. Não é caso de calúnia, né? E aí ele bota aqui que, ah, não, não permitindo qualquer espécie de censura prévia, que curioso, né? E, no entanto, o Alexandre de Moraes faz censura prévia por um monte de coisa. O monarca não pode falar. Não pode falar. Não, ele é proibido de falar. Está proibido de falar. Não é censura prévia? É censura prévia, é isso. Ele está proibindo o monarca de falar, né? Porém, admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas. E mentirosas eu não sei, porque, na verdade, não tem isso na lei brasileira. Essa aqui é uma inovação do Alexandre de Moraes. Não existe lei proibindo mentira na vida civil brasileira. Não existe isso. Estão até querendo criar uma lei das fake news, mas ainda não existe. Não é crime você mentir, você falar uma mentira no Brasil. injúria, calúnia e difamação, sim. É crime na lei brasileira. Acho um absurdo, como eu falei. Devia ser como a lei americana, que requer que você comprove a intenção de causar dano, né? Enfim, aí fala aqui sobre a imagem, direito à imagem, vida privada e não sei o que lá. Absurdo isso daqui, cara. Absurdo essa decisão. Mas o que eu gostei aqui foi isso. Foi uma mídia tradicional. Esses jornais brasileiros estão todos muito alegrinhos com o Alexandre de Moraes, achando que ele vai colocar a ira dele censuradora só em cima de youtubers e de bloggers, de jornais da internet, de pessoas que falam em redes sociais. Não. Olha só. Vocês deram corda pro cara? Ele vai atrás dos jornais também. O primeiro jornal que começar a criticar muito o Alexandre de Moraes, vai tomar no cu bonitinho. Igual os youtubers, igual o pessoal das redes sociais, igual todo mundo. Realmente muito triste isso daí. parece que aceitaram o valor de 50 mil de indenização. É um valor menos absurdo do que 700 mil que tinha sido determinado na primeira instância. Mas, de qualquer forma, um golpe na liberdade de expressão brasileira. Não deveria ter sido feito assim. O que eles dizem aqui é que falhou o jornal em não dar margem para a pessoa se defender. Então, pro pessoal que faz podcast, que faz entrevista ao vivo na internet, lembra disso. Se o seu entrevistado falar alguma coisa contra alguém, você tem que lembrar de ligar pra pessoa, de tentar contato com a pessoa pra dar a ela a possibilidade de responder aquilo a tempo. Essa é a forma do podcast se livrar disso daqui. Pelo menos, se o STF mantiver a mesma posição em outros julgamentos. Porque sempre tem o risco de achandão não foi com a sua cara, meu amigo. Ah, não interessa. No seu caso, falou fake news, tem que punir. Ah, não, mas eu dei a desculpa. O que vocês falaram é que a empresa jornalística tinha que também ter publicado a opinião da pessoa que foi insultada e coisa e tal. Não, não, mas no seu caso não vale. Não sei, não sei se isso vai resolver. Mas a dica que está dada aqui, se eles mantiverem essa mesma decisão, é essa. Se você tem um podcast, se você tem um lugar em que você faz entrevistas ao vivo com as pessoas, e se a pessoa acusar uma outra pessoa de alguma coisa ou ofender a pessoa de alguma forma, você tem que dar o direito dessa pessoa responder. Tem que ligar pra pessoa, tem que procurar saber pra colocar uma correção. E lembra, tem que ser no mesmo ambiente. Então, eu prevejo muitas dificuldades nessa história aí. Enfim, é o novo mundo nosso. Viramos agora, voltamos à época da ditadura militar no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.